Fala meus amigos que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje dia 4 de 1 de 2023, trago para vocês aí oportunidade de emprego na empresa Natal Transporte. A vaga disponível é motorista carreteiro e os requisitos que a empresa solicita são possui habilitação categoria E, experiência de um ano comprovada em carteira de trabalho, você deve residir próximo à base da empresa Natal, ter experiência com viagens longas, possuir conhecimento em viagens para os estados do Brasil, de preferência por estados da região sul, sudeste e centro-oeste. Então, se você tem experiência aí na região sul, sudeste e centro-oeste, você já está um passo na frente aí. Salário. O valor do salário será informado no ato da entrevista e os benefícios também. Essas vagas estão disponíveis para a cidade de Criciúma e região e também para a Goiânia e Goiás. Então, se você mora nas proximidades de Goiânia, Criciúma e região, você pode estar mandando o currículo aí para maico.coelho.com.br ou para júnior.passos.com.br Lembrando que essas informações eu vou deixar aí na descrição. E se você ainda também não tem o curso do MOP, eu vou deixar aí na descrição o curso do MOP, um valor muito agradável para vocês, tá bom? Vocês podem parcelar até em 12 vezes no cartão, beleza? O link vai estar na descrição, o curso do MOP, no primeiro comentário aí, beleza? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.